Essa é a primeira TV universitária do Maranhão Possui transmissão em sinal aberto e digital cheio Com som e imagem em alta definição A emissora entrou no ar desde o dia 5 de agosto Em caráter experimental no canal 54.1 E já começou grande Nós construímos uma TV com padrão de qualidade Com uma infraestrutura e hoje ela se constitui Pelas tecnologias a maior bem estruturada TV universitária Das universidades federais do Brasil A TV UFMA foi inaugurada com a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino A TV pública é importante em complementação ao esforço do setor privado Dos concessionários de serviço público, das empresas estatais Então uma TV universitária que nasce com essa dupla vocação De espaço de ensino e ao mesmo tempo de circulação de ideias É um grande passo para o Maranhão A TV com que é o буд Alright A TV com que é comida O protected도 de skyado O debe de alimentar e e cosmética O imposor seu permanecer Então uma TV com que é a lei